Uma foto, uma foto, estandada numa grande avenida Uma foto, uma foto, publicada no Jornal Belagro Uma foto, uma foto, na denúncia de um perigo na turma do seu filho Uma foto, estandada numa avenida Uma foto, publicada no Jornal Uma foto, na denúncia de um perigo na turma do seu filho A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade E a taxa de contorno no meu corpo diz Não recomendado à sociedade A placa de censura no meu rosto diz Não recomendado à sociedade E a taxa de contorno no meu corpo diz Não recomendado à sociedade E a taxa de contorno no meu corpo diz Não recomendado à sociedade E a taxa de contorno no meu corpo diz Não recomendado à sociedade E a taxa de contorno no meu corpo diz Não recomendado à sair E a taxa de contorno no meu corpo diz A taxa de contorno no meu corpo diz Não recomendado a taxa de contorno intenses